Oi gente, o verão é legal, as férias são ótimas, mas a realidade tem que ser dita. A volta às aulas, ela tem um prazo, ela tem uma data certa e você, na hora dos materiais, a primeira coisa que você pensa, mochilas, como que você vai agradar os seus filhos? Ah, mas agora acabou essa moda de você agradá-los, as crianças agora, tem sua vez, eles querem escolher, é, elas gostam, olha o que as meninas gostam, meu Deus, eu também adoro, mochilas de todos os temas, a feira livre tem, você quer mochila como? De alto brilho, bem dourada, ah, eu nem gosto disso, né? Você vem pra cá, olha, olha que rosa lindo, olha aqui, cada mochila maravilhosa para a sua pequenininha, a sua pinguinho de gente, venha pra cá, pra feira livre, agora, ah, eu não tenho menina, eu só tenho menino, aí eu vou pegar pra você, mas diversas cores, diversos temas, todos os temas, a feira livre está preparada, muito preparada para te receber, traga os seus pequeninos pra cá e deixe que fique à vontade aqui na feira livre, pertinho do Campo Shopping, feira livre, arrumadíssima, para melhor atendê-los. E eu falei agora mesmo que as mochilas para as meninas estão arrasando, aqui na feira livre, todas as mochilas de todos os temas, a feira livre se preparou para te receber, ah, mas só para menina, e você só tem menino, o que que tem? Olha aqui, gente, essa em 3D, é a mochila que está arrasando em todos os grandes centros, mochila em 3D, do super-herói, toda maravilhosa, o seu pequenininho vai ficar arrasando e vai com o maior prazer para a escola, porque você sabe que a criança nessa idade, ela tem dificuldade em ficar na escola, então você tem que estimular o pensamento, o cérebro dele e para que você estimule o cérebro dele, você tem que fazer o que ele gosta, estimular com perfeição e essa mochila é tudo de maravilhoso e ele vai ficar tranquilinho na escola e você vai livre e leve, solta para casa, olha só aqui, e essa dos carros? Ai meu Deus, como eu adoro, e o baixinho vai ficar como? Todo maravilhoso e com vontade para a escola, é assim, nós mães, vovós, sabemos a dificuldade que é para o seu pequenininho ficar nos primeiros momentos na escola, então faça a vontade dele, traga-o aqui para a feira livre, a feira livre tem um monte de mochilas para ele escolher e feliz da vida para a escola e você ficar tranquilinha. Clenir Gonçalves no salto, bombando, bomboleando, aqui no verão, na feira livre. E o programa Clenir Gonçalves no salto teve uma respiração diferente e uma inspiração melhor a partir do momento que a feira livre entrou patrocinando o programa Clenir Gonçalves no salto. Sabe por quê? Porque a feira livre é a referência da cidade e por falar em feira livre nós temos que lembrar dessa coisa maravilhosa, dessa pessoa, desse ser humano incondicional, que é ele, Alami Chacur, ele é a referência de todos os campistas, ele é o ponto crucial de todos os comerciantes de nossa cidade, ele astia a bandeira e todos nós abaixamos a cabeça, é ele, Alami Chacur, olha ele aqui, carne e osso e corpo presente. Tudo bem, Alami? Tudo bem, meu, você puxa demais as pessoas, eu gosto de ter que ser devagar, senão você atropela demais, a pessoa perde o ritmo, né? E eu não posso perder meu ritmo porque senão você acaba comigo. Fale em ritmo não que eu me lembro de carnaval, hein? É isso mesmo, mas você está de parabéns e nós estamos de parabéns estando junto com você na Primeira TV. A nossa venda no Natal foi uma venda muito, muito boa, muito, muito agressiva, muito boa, muito demais da conta e nós ficamos muito satisfeitos com o resultado. E já entramos no ritmo do Brasil novo, da mudança que vai acontecer no Brasil daqui para frente. Tenho certeza que isso vai revolucionar. Então nós estamos na dianteira no comércio de campo para revolucionar esse comércio de campo de uma maneira toda espetacular, onde os freguês vão ter a vez, voz e vez em nossas lojas e o comércio vai apartar a ter uma aceitação muito maior, onde o comércio do centro da cidade vai ser privilegiado. E de forma de forma nós estamos aqui no centro lutando por isso que acontece aí. Nós estamos lutando bastante para que isso venha a acontecer com muito sucesso. Nós temos essa certeza. Alani, Alamir, Alamir Chacur, lindo nome, né? Eu tenho tanto prazer em falar isso, eu fico até pomposa. Alamir Chacur. Olha só, quando fala em novidade e atualidade, todo mundo, não só eu, lembra-se de a Feira Livre. A Feira Livre, ela está aqui coladinha no campo shopping, tá? Ela é na esquina, você não tem o que perder. Alamir, ele é atualizado, ele é antenado e, portanto, ele se embasou nas crianças. Olha a sensibilidade desse ser humano. Nas crianças, o que elas gostam, o que elas querem. E o que elas querem, ao início das aulas, é uma mochila nova. E você está muito antenado, eu estou assim, não apavorada. Eu estou feliz da vida por esse coraçãozinho aqui, tão generoso, maravilhoso e sensível. É, você falou da criança. O nosso espírito de criança é desde os nossos pais. Que meu pai sempre pregava isso, foi o que fundou a Feira Livre. Falava que quem trabalha bem com brinquedo, tem sempre um lugar reservado no céu. Um lugar cada vez melhor no céu. Então, nós procuramos fazer um trabalho bem perfeito, bem eficiente. E poder ter um lugar no céu, apesar de estar no céu, um lugar bem especial. Mas você merece todo lugar especial, tanto na terra como no céu. Mas, por enquanto, fica por aqui, meu amigo. Você faz a diferença. Você faz o meu show. Você completa o Clenir Gonçalves no salto, Alani? Alami, eu quero saber sobre as mochilas. Como que é essa sensibilidade, gente? De onde vem? Minha filha, as crianças querem ter uma novidade, querem trazer na sua bagagem uma coisa bonita, uma coisa nova. Então, nós procuramos trazer esses personagens todos de coleções novas, sempre atual. Muito atual. Agora, por exemplo, tem a LOL, que é um sucesso. A LOL, poucas lojas na região nordeste, sudeste, vão ter a oportunidade de comprar. Porque foi lançada, assim, para quem é exclusivo do brinquedo e sabe do valor da LOL no mercado nacional. Então, eu fui muito feliz em comprar a quantidade bastante grande desse artigo. Quase que esgotei a produção desse motivo. Então, a minha loja vai ser uma das poucas que vai ter a LOL em campos. Ah, não. A primeira loja que eu estou vendo, a LOL, de mochilas, a LOL está arrasando aqui com muitas novidades, cores. E a tendência da moda é essa mochila, realmente. Olha aqui, gente, que coisa linda, maravilhosa. Olha essa aqui. Que maravilha com alto brilho. Esse glitter dourado. As meninas adoram. E eu já falei há pouco, também, na parte masculina. Como os meninos gostam da mochila personalizada. Agora, falando em mochila, aula, tudo começa antes, um pouco. E logo a seguir, vem o carnaval. O carnaval fala muito a minha mente, desde criança, que não faz muito tempo, a feira livre. Era aqui que os meus pais compravam nossas fantasias. Era aqui que nós saímos praticamente arrumados. Onze filhos arrumados para o carnaval. E nós dois já estamos nos quindolelê. A la mi. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu botar isso aqui. Eu estou com muito fogo na alma, porque o carnaval já está chegando. E aí, como é que você está, a la mi? Eu estou ferido, David. Você é a pessoa que puxa a felicidade da pessoa. Você engradece o coração da pessoa. E faz a gente se sentir mais alegre de poder oferecer a vida. É verdade? Então vamos brincar no nosso carnaval. Vamos embora, la mi. Vamos embora. Vem com a vida. Está ótimo. Clenir Gonçalves do Salto, com muito mais para você, aqui na Feira Livre. Uh, vem para cá você também. E nesse carnaval você não vai sentir sede, porque a sua sede é personalizada aqui na Feira Livre. Venha para cá, compre o seu copo e vá para a sua folia com muita responsabilidade. E se beber, não dirija, tá? Vai de Uber, mas leve o seu copo personalizado com tudo que tem direito. A Feira Livre se personalizou para você. Venha para cá você também. Clenir Gonçalves no Salto e no Apito do Carnaval. Ih, coisa boa! Eu te agradeço a paciência, a atenção e a sua audiência. Estamos encerrando o programa Clenir Gonçalves no Salto. E eu prometo voltar com muito mais com a intenção de agradá-la. Aqui, eu quero passar uma mensagem para você. A inveja é a maior desgraça no seu pensamento e na sua vida. Não nos invejem. Trabalhe. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho